Hello! Tudo bem com vocês? Vamos agora a uma aula sobre adverbs of degree. Bom, degree, todo mundo sabe que é grau. Nós podemos até traduzir isso para o nosso português como adverbios de intensidade. Os adverbs of degree descrevem a intensidade de um verbo adjetivo ou adverbio que eles estão modificando. Exemplos. Então, enough é um advérbio de intensidade. Meus alunos não puderam terminar de ler o texto rapidamente o suficiente. This apartment is too small for us. Este apartamento é pequeno demais para nós. Então, too também é um adverbio of degree. I like English very much. Eu gosto muito de inglês. Então, nesses três exemplos, a gente está percebendo que no primeiro, o enough está relacionado ao adverbio quickly. O too está relacionado ao adjetivo small. E no terceiro, o very much está relacionado ao verbo like, ou seja, a intensidade de como eu gosto de inglês. Muitos adverbs of degree terminam em ly. Temos ali alguns exemplos. Extremely, intensely. Mas isso não é regra. Outros também, vários outros, não têm a mesma terminação. Temos alguns exemplos aqui. Enough, less, almost, even, just, most, quite, so, rather, too, very. Quando enough é usado como advérbio de intensidade, ele só pode modificar adjetivos ou advérbios. E, neste caso, é posicionado depois da palavra que está descrevendo. Porque o enough, ele pode aparecer também antes de substantivos. Nesse caso, como eu disse, quando é um substantivo, ele fica antes. Mas ele não tem a função de advérbio de intensidade. Quando ele está modificando um adjetivo ou um advérbio, ele aparece depois dessas duas palavras. E sim, tem a função de advérbio de intensidade. Olhem o exemplo. The movie was funny enough, but I wouldn't watch it twice. O filme foi suficientemente engraçado, mas eu não o veria duas vezes. Ok? Bye, bye. Até a próxima. Tchau. Tchau. Obrigado.